Pessoal, essa semana eu gravei a música Depois do Prazer, do Só Pra Contrariar E a galera ficou louca Todo mundo enlouqueceu com o solo Todo mundo gostou Estão me pedindo, milhares de pessoas me pedindo Pra gravar mais músicas do SPC Do Só Pra Contrariar Então eu escolhi esta aqui pra você Se ligue só Se ligue só Tão Só SPC Só Pra Contrariar Alexandre Príncipe fala assim, né? Então, já deixa logo seu like Pra você não esquecer Se inscreva no canal se você não é inscrito E ative o sininho pra você receber As notificações Lembrando, pessoal, que eu tenho um pacote De aulas de nível iniciante Pra nível iniciante Com 17 videoaulas Um valor especial pra você Tem um pacote de 10 músicas Sertaneja Raiz Tem música brega, música romântica A partir de 10 músicas Um valor especialmente feito pra você Se você tiver interesse Se você tiver interesse nessas aulas É só você me mandar uma mensagem Dizendo assim, ó Quero saber os valores das aulas que você tem pra nós Meu WhatsApp tá inscrito aqui no título do vídeo Ou aqui em cima do vídeo Manda uma mensagem, tá ok? Se você tiver interesse Sem enrolação Então vamos direto no assunto No ponto Esta música, pessoal É uma música muito bacana E os acordes dela Tem alguns acordes alterados Que eu vou passar pra você agora O tom dela É Fá sustenido com sétima maior Fá sustenido com sétima maior Ele faz essa batida aqui, ó A batida é muito simples Eu vou ensinar pra você a sequência É isso aqui Coloca um Fá sustenido com sétima maior Não tem o Lá menor aqui Só que você fazendo com o dedo mindinho Aqui na terceira corda Desse jeito que eu tô fazendo aqui Você vai fazer isso aqui Subir uma casinha E colocar a tônica aqui No Fá sustenido Tá vendo? Por isso que é interessante você aprender O nome De cada De cada corda Em cada casa Tá vendo? Isso é interessante No braço do violão Qual o nome dessa notinha aqui Na segunda corda Na quarta casa Você tá entendendo? Isso é primordial Você saber Por que isso aqui? Isso aqui é um Ré Na terceira casa Na quarta casa Na segunda corda Seria um Ré sustenido Ou Mi bemol Certo? Eu vou deixar o link Dessa aula aqui Na descrição do vídeo Então a batida é isso aqui, ó Você vai pegar aqui Com o polegar Na sexta corda Agora o dedo indicador Na quarta Dedo meio Na terceira E o dedo anelá Na segunda E você vai bater de vez Assim na primeira batida Aí na segunda Você já bate Só os três dedos Ó Ó Aí na terceira Você já bate a tônica Ó Na terceira Tá vendo? Ó Vou fazer a batida Devagarinho Pra você Ó Aí na quarta Vez Você bate só Os três dedos De baixo Aí acaba a batida Ó Acabou a batida Você só vai repetir Ó Repetindo Pá Ó Ó Pá Pá Tupá Então a batida É só isso aqui E você só vai repetindo E você vai fazendo os mesmos acordes Você vai pegando da tônica A harmonia é Fá sustenido com sétima maior Si bemol menor com sétima Tá vendo aqui o si bemol menor? Aqui é o si bemol menor, não é isso? O si menor não tá aqui? Descendo uma casa É si bemol menor Só que você tira o dedo midinho Se transforma em Si bemol menor com sétima O segundo acorde Agora você vai colocar Um si com sétima maior O si maior, né? Aqui Você vai fazer esse formato aqui, ó Esse formato aqui é o si com sétima maior, ó Mastigadinho Tudo pra você, ó Ó Tá vendo aqui? Essa pestana com o dedo um Pegando da quinta corda Até a primeira na segunda casa Dedo dois na terceira corda Na terceira casa Dedo três na quarta corda Na quarta casa E dedo midinho Na segunda corda Na quarta casa também Aí você vai Formar esse acorde aqui Que é o si com sétima maior Depois você vai colocar esse acorde aqui, ó Essa pestana pegando aqui, ó Da quinta corda Até a primeira Com o dedo um Na quarta casa O nome desse acorde A gente chama de Dó sustenido sus Mas é um dó Com quarta Com sétima E com nona Quer dizer, dó sustenido Com quarta Com sétima E com nona Por que, professor? Porque esta quarta corda aqui, ó Na Na quarta casa Pro dó sustenido Ela é a quarta Ela é o grau, né? O quarto grau Agora o sétimo Na terceira corda Na quarta casa Sétimo grau E o nono grau Na segunda corda Na quarta casa Então se transforma em Dó sustenido Quatro, sete, nove Mais conhecido Tá ok? Então a sequência fica assim, ó Um, dois, três, quatro Viu? Quando você for pra esses acordes aqui de baixo Com a tônica na quinta corda Você bate a quinta corda A terceira, segunda e primeira Todos eles Ó Tá vendo? Ó Aí eu só vou lá e repetir Então é isso aí Vamos direto lá no solo O solo É isso aqui, ó Ó Do início, né? Ó Esse é o solo do início E o solo do meio É a mesma coisa A única coisa que muda É a frase final A frase final do primeiro solo É essa aqui A frase final do solo do meio É essa aqui, ó Eu vou ensinar pra você agora Tá ok? Não esquece não que o meu WhatsApp Tem escrito aqui no título do vídeo Tá bom? Sem ter interesse nas aulas Você vai botar o dedo um Na segunda corda Na sexta casa E você vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Partindo da sexta casa Na segunda corda Com o dedo um Olha só Agora você vai A outra parte Você vai fazer aqui, ó Puxando a quarta corda Com o dedo mindinho Na nona casa Você vai arrastar aqui Tá vendo? Da sétima casa Na segunda corda Até a nona casa Agora você vai repetir A mesma coisa Início do solo Viu? Essa é a primeira partezinha Do solo do início Agora a segunda parte Do solo do início Agora aquela frasezinha final Você vai botar isso aqui, ó Você vai botar isso aqui, ó Essa pestanazinha Da terceira corda Segunda e primeira Na sexta casa Coloca o dedo dois Na segunda corda Na sétima casa E você vai tocar As três assim Em carreira, ó Tá vendo? Quando você fizer isso aqui, ó Aí você vem com o dedo dois Aqui, ó Na sétima casa Na primeira corda Tá vendo? Ó Tá vendo? A frase final Como é que é? Tá vendo a frase final como é que é? Ó Aí o solo do meio Você vai fazer a mesma coisa Só que essa frase final Você já não vai fazer Você vai fazer Essa aqui, ó Tá vendo? Vai fazer isso aqui, ó Saindo com o dedo Dedo mindinho Na quarta corda Na nona casa Você vai fazer isso aqui, ó Vamos lá de novo Que falhou aqui, ó Vamos lá, ó Viu? Como é que é o solo aqui, ó É simplesinho, ó Só que ele fica mais rápido, né? Ó É a única frase que você vai mudar Diferente do solo do início Então eu vou fazer ele completinho As duas partes, tá ok? Solo do início E o solo do meio Vamos lá? Ó E o solo do meio Esse foi o solo do início Esqueci o afinador ligado Ó Ah, né? Não, ele tá piscando Que a bateria tá acabando A bateria do violão tá acabando Fazer logo Fazer o solo do Do meio Do meio, hein? Do meio Do YO Frase final que muda. A única coisa que muda é o sol do meio. Tá vendo aí, pessoal? Tudo mastigadinho pra você. Você viu que eu tô fazendo? Tudo mastigadinho pra você que tá aí do outro lado da tela aí. Tá bom? Esse barulho bu-bu-bu-bu são os pedreiros trabalhando lá em cima da laje lá. Os pedreiros tão trabalhando. Aqui não tem esse negócio... Não tem edição não, menina. Aqui é o aluno comigo aprende na raça. Valeu? Meu WhatsApp tem escrito aqui no título do vídeo se você quiser participar das aulas, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos. Amém?